O mundo está mudado Quero dar muita vaia Quando eu ver por aí Os homens usando saia Tem mulher bancando homem Homem bancando mulher Homem usando batão Pintando as unhas do pé Eu já vi mulher careca É fi homem cabeludo Mocinha de mini saia Mostrando o joelho tudo O mundo está mudado Eu quero dar muita vaia Quando eu ver por aí Os homens usando saia O mundo está mudado Eu quero dar muita vaia Quando eu ver por aí Os homens usando saia O povo já acostumou Com essa moda esquisita Ninguém pode censurar Porque a moçada grita Tudo isso é moderno Ninguém pode ademirar Nós ainda vamos ver Coisa de arrepiar O mundo está mudado Eu quero dar muita vaia Quando eu ver por aí Os homens usando saia O mundo está mudado Eu quero dar muita vaia Quando eu ver por aí Os homens usando saia Eu quero dar muita vaia 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 Obrigado.